Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo, estamos aqui por mais um videozinho da nossa temporada 8 de Minecraft Comodos Episódio 31, penso eu. Eu fiz muitas, muitas, muitas coisas off camera, muitas, muitas coisas Também fiz muitas coisas em stream, fiz duas ou três streams Bastante gordas, não é? Portanto, tenho aqui muita coisa para mostrar, mas neste episódio, mais do que mostrar o que fiz, vamos também fazer aqui uns sistemas para fazermos aqui algumas automações e upgrades Portanto, não vai ser só um episódio de recap, não é? Vamos continuar efetivamente a fazer coisas, portanto, vamos começar Portanto, fiz, digamos, grande parte do Tomcraft importante Ainda falta fazer a automatização do Crucible e não sei o que, mas já temos aqui o nosso destilador para essências Temos as essências mesmo no MI, como vocês podem ver, temos aqui algumas Estas estão a vir da nossa farm de Wisps Temos aqui também o Arcan Terminal e o Instruction Provider que serve para dar, digamos, essência a isto Esta sim aqui é o Flux Condenser, que é basicamente para tirarmos o Flux na Chunk, não é? Neste modpack, nós estamos com o Flux desativado, portanto, não existem efeitos maus de termos o Flux No entanto, irá ser preciso, eu não devo ter de colocar uma receita para obtermos as Void Metal Siege E os Primordial Bursts, penso que seja assim que se chama Primordial ou qualquer coisa Porque se bem se isto vai ser utilizado em algumas receitas Isto vai ser usado para algumas coisas do Tomcraft Mas acho que também era utilizado, talvez não Talvez não, então posso colocar esta coisa depois também em algumas receitas Porque vai ser preciso, não é? Para algumas coisas mais à frente, juntamente com os Void Seeds E pronto, e as Essence, à medida que vamos precisando, vamos colocando aqui os nossos Cristais Aqui para dentro Eu deixo-lhe por assim por agora porque isto pode usar algum Flux e isto não consegue dar a Keep Up, como é óbvio Portanto, é, isto basicamente precisa de um jar de Perdite Vem para aqui, depois isto de cosp, pequenos, como é que se diz, Vitium, que são isto aqui Só está desatado, isto aqui está a usar a base de 7 Channels, se eu tirar os Terminais vai passar para dentro, não é? Depois fiz também o Blood Magic Isto aqui, este altar já está de Tier 4, falta, obviamente, me ter isto mais bonitinho, não é? Tenho aqui algumas rundas de capacidade para termos mais espaço para sangue E eu estava a fazer aqui alguns dos Slates, não é? Já, e uma das coisas que eu queria fazer também era passar isto para Tier 5 em breve Só que para passarmos Tier 5, temos de fazer Demonic Wheels Que são estas coisas aqui, e se bem percebi isto é muito chato de fazer É um processo mesmo um bocado longo, portanto eu também vou colocar uma receita para podermos ter os Demon Wheels logo Bem, tive de fazer aqui um pequeno corte, não é? Estive a mostrar coisas e Blood Magic, e também fiz coisas aqui no Astro, como vocês podem ver Dei upgrade aqui para o último Tier do Altar, não é? Que é o Irredescence Ah, é E aqui fiz também o Starlight Infuser, isto não tem assim muitos usos, mas pronto, ainda não totalmente acabado Ainda falta-nos aqui ter uma maquininha para dar refill a estas coisas Quando isto se perde durante os Crafts Fiz também este pequeno sistema para fazermos o Liquid Starlight Com Aquamarines Ah, e tenho de estar aqui a fazer alguns Celestial Crystals Como este Tenho de estar à espera para ver se consigo ter um cristal com puridade de 100 Mas pelo visto isto é raro de acontecer E o melhor mesmo é crescermos os cristais com o Liquid Starlight que optemos Que é algo que temos de fazer Fiz também esta linha do Blood Magic e isto basicamente será para meter de noite Já estava de noite, não deu para ver muito bem, mas... Depois deste lado no Botânico também fiz melhorias, não é? Coloquei mais Mana Pulse e automatizei o crafting de Terra Steel Para quem viu o canal há algum tempo sabe que eu tinha algumas dificuldades em fazer a automatização de Terra Steel como deve ser Eu penso que desta vez esteja mais ou menos Penso que esteja mais ou menos a funcionar No entanto É algo que eu gostava de experimentar aqui com vocês Vamos pedir 3 Terra Steel, eu tenho de desativar meu Magnet Vamos pedir 4 até, disto temos Mana suficiente para fazer 4 O que isto faz é, isto cria, deixou um item mistério vá na caixa, que neste caso é um Stone E depois utilizando o Integrated Dynamics vai ativando e desativando o Red Stone Isto podia ter de ser feito mais ou menos com redução de convencional, ok, tudo bem E também eu que iniciai o interno para fazer tudo com os logic cables do Entrared Dynamics Mas estava a ter umas dificuldades a fazer a lógica para os inputs e os outputs, portanto abandonei esta ideia Mas como vocês podem ver, craftamos os 4, está aqui a funcionar E pronto, isto usa as Mana Pools, não é? Que depois tenho também de adicionar mais Os Bisps continuam a vir para aqui, não sei porque nem como, mas vou ter de desativar ou remover este mod Porque este mod está-me a começar a excitear um bocado com isso Entretanto, também encontrei aqui um depósito de lava De lava não, de gold aqui Que é algo que nós vamos utilizar 100% Visto que vamos precisar de imenso gold Mas quando digo imenso, é mesmo imenso Se bem que eu vou alterar uma das receitas Que está a aumentar consideravelmente o uso de gold Que é a receita aqui dos Capesters Estas aqui, vou passar de 4 de gold apenas para 2 de gold E isto já vai ajudar um bocadinho Porquê? Porque é preciso estes Capesters aos milhares Mas tipo, aos milhares mesmo E isto precisa dos Octadec, que precisa de 2 doubles E que precisa de 2 desses Ou seja, para cada Capester deste é preciso 4, 16 de gold, entendem? Só que como precisamos destes Capesters aos milhares Porque existem muitas receitas que utilizam o enriched alloy Ou derivados daqui Isto torna o crafting muito, muito complicado E para os painéis solares Provavelmente também vamos ter de ver outra coisa semelhante para os painéis solares Porque eu agora fiz aqui um painel solar 7 Que está ali Mas se eu quiser fazer já um painel solar 6 Que é o tier a seguir E que a única diferença é que basicamente estamos a utilizar estes solar neutrons Que são fáceis de fazer E o barincio, que também é fácil de fazer São coisas relativamente baratas nesta altura do jogo Como vocês podem ver, precisamos de muito glass pain Muito glass E precisamos de fucking imenso Electro-team Onde é que está o Electro-team mesmo? Está aqui Como vocês podem ver, temos 168 K E precisamos de 355 K Para fazer apenas o tier 6 É o tier 6 que estamos aqui a falar Entendem? Para estes depois Para o 9, para o 10 e para o 11 E penso que para estes aqui Só é preciso 2 de cada Mas para o último é preciso novamente 4 destes Portanto Eu provavelmente vou tentar mexer aqui nas receitas O que é um bocado Unfortunate Porque Para ser sincero Faz sentido Porque Temos a quadriplicar energia quando passamos de De sword pedals Portanto Eu acho que assim Da maneira que está Faz sentido as coisas continuarem Mas Pronto Como se está a ver Está a ser bastante Está a ser bastante complicado Arranjar recursos para isso Até mesmo com Eu vou vos aqui mostrar Algo que eu fiz aqui no mundo minar Que é algo bastante lagado Eu fiz aqui o resto das farms Como penso que já vos tinha mostrado Temos oícipes por todo lado Podemos dar aqui um Clean Eu meti a chover sem querer Para a chover Eu tenho aqui estas 6 farms Tenho Vibrant aloe Tenho aqui Acho que isto é Energetic aloe Tenho gold Como falei Tenho O Infinity dust Tenho goldstone E tenho a vector team E cada uma delas tem 4 sprinklers E muito provavelmente vou tentar aumentar aqui a de vector team E a de gold O que eu queria idealmente fazer Onde é que está o meu charger? O meu porter ficou na Ficou a carregar Ah e também coloquei aqui O brine Que eu penso que já tinha colocado Ou pelo menos uma delas O meu porter deve ter ficado a carregar Porque ele estava a ficar com pouca bateria E o wireless não funciona com todos os itens Está aqui Portanto essas receitas provavelmente vão ter de ser revistas Não é algo que eu queira muito fazer Mas... É o que temos Vou tentar arranjar algum esquema Com isto tudo eu queria vos mostrar que eu queria fazer o imaginary time block O imaginary time block é basicamente um tick accelerator mesmo potente É melhor do que os sprinklers E provavelmente faz bem menos lag Porque vocês viram que os sprinklers faz bem menos lag Faz bastante lag neste caso E como vocês podem ver Eu já tenho um dos qubits Não é? Nível 4 Isto precisa de um qubit nível 5 Que precisa de 4 ou de níveis 4 E... Eu já craftei 2.600 Capacitors previamente Mas mesmo assim ainda precisamos de 2.300 2.300 E esses 2.300 vão precisar mais desta capa de gold Portanto isto é uma capacidade um bocado ridícula Para... Para estarmos a fazer a mão Portanto esta receita vai ter de ser... Alterada não é? Como vocês podem ver aqui os derivados do... Do... Salvoi ou lá como é que aquela coisa se chama Eu não me lembro Portanto... Já vamos ter de dar aqui um check Mas tendo gold Que é basicamente utilizado aqui para os capestros como eu vos disse 9.300 não é? Estamos... Estamos ok Para começar aqui a... Fazer umas das coisas mais... Mais difíceis Quanto aos salvar penals sinceramente Ainda não sei qual é que é a melhor... A melhor jogada Hum... Porque mesmo com lápis... Não sei... LED... Porque é assim... Não podemos esquecer que este aqui é só o tier 8 Entendem? Este aqui é só o tier 8 Depois ainda existe o 9, 10 O 11 Quer dizer... Só existe o 9, 10 e depois existe os... Os outros 5 Portanto ainda existem muitos tiers até lá chegarmos Entendem? Portanto... Vou ter de fazer aí umas... Mudanças nas receitas muito provavelmente O que é... É kinda sad Para eu ser sincero É kinda sad Porque eu gosto das... Das receitas como é que ela... Como elas estão mas... Neste momento pelo menos com os recursos que nós temos tem sido muito difícil Eu tenho deixado sempre aquário e vingado e tudo mais Mas... Simplesmente não tem dado Aqui... Fiz muitos upgrades como vocês podem ver Está bem mais clean agora Bem mais clean Ou pelo menos um bocadinho mais clean Temos aqui um tanque com essence Porque o outro ficou cheio Aqui coloquei aqui uma porta Isto é basicamente para termos aqui o... O sucesso aqui ao... Next door, não é? Aqui atrás Pronto... Com algumas coisinhas que é para não estar sempre a escavar buracos Isto aqui está completamente diferente Para ter o capacitor do chão E agora estamos a utilizar uma induction matrix do... Mecanismo Isto aqui era para ser uma induction matrix consideravelmente maior Mas... Infelizmente... Isto é muito fixe Porque conseguimos ver o output e o input relativamente um ao outro Também o power Não é? Mas infelizmente sempre que recarregamos o mundo isto perde o multi-block Que temos de estar a formar Quer dizer, não perde Ele continua a trabalhar apenas não mostra as status Como deve ser Yeah... E teria que pensar bem que é substituir por isto Isto era para ser maior, como já disse Eu acho que posso-vos mostrar aqui Yeah... Isto tem aqui espaço para ser maior Só que... Digamos as coisas para meter ali dentro Eram bastante mais caras Eu ia precisar de mais 2 Ultimate Indicção de salvas Estas aqui Porque é max power, não é? E como vocês podem ver Para além destas coisas que ainda temos de fazer Que é o... A prensa elétrica, não é? Ainda precisamos de mais 44 mil gold E novamente os capésteres Portanto... Os capésteres Estão aqui para nos assombrar De longe De longe Descendo aqui Descendo aqui Ali está tudo igual Aqui... Aqui também está tudo igual Excepto... O VAT Coloquei aqui o VAT Para o liquid sunshine Isto é utilizado para o... O imaginary time block Aqui deste lado Fiz aqui todo o resto do processamento do mecanismo Eu penso que com isto o mecanismo esteja basicamente terminado Pelo menos as coisas mais importantes Excepto a parte do reator Mas isso depois é algo que teremos de investigar mais tarde Portanto isto aqui é para fazer o Hidrogen chloride E aqui é para fazer a quinta implicação de minérios, não é? Do mecanismo Temos aqui a proteção de oxigênio E aqui é para fazermos o... O HDPE Que é usado para o Neutron Solar Não sei o que acho Automatizei isto aqui Automatizei o crafting de coisa Só que isto está... Eu acho que isto estava mal E depois tive de trocar Só que isto está mal outra vez Portanto uma das coisas que eu gostava de fazer neste episódio Se bem que já estamos muito tarde para isso É dar aqui um clínico nisto Isto aqui basicamente é utilizado para fazer... Atualmente o Letherite Está automatizado com... Cinhas para o Letherite, não é? E coloquei aqui também para fazermos o... 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 O que penso eu e isto era para fazer alguma coisa que sinceramente não me lembro. Vendo esta caixa aqui, não sei o que poderá vir para aqui. Tem um export também em baixo qualquer, não faço ideia agora. E aqui pós, isto aqui é simplesmente pós-densos. Depois deste lado comecei a fazer mais simulations, ou quer dizer, fins porque acho que eles não estavam aqui ou sequer lá no ultimo episodio. Temos aqui 3 withers para fazer another stars e depois temos aqui um blaze e 2 ender dragons. Tenho os blazes porque Pyrotheum vai ser preciso, imenso, mais à frente, ou pelo menos penso que vai ser preciso. E depois aqui eu vou de fabricators, estamos a fazer os dragonards, estamos a fazer blaze rods e withers. E aqui estamos a fazer Crudel, não é? Com esta coisa. Porque Crudel tem esta receita. Não, isto é o do Magnetic Era. Visto. Em que podemos usar um Diamond Mining Rocket com o TAR para obter Crudel. E o TAR nós já obtemos aqui a fazer o processamento. E isto dá-nos 24 baldes. Portanto é assim que vamos começar a fazer oil. Neste momento ainda só temos, só estamos a utilizar as refinarias para o... para a destilação, que é utilizado principalmente para gasolina, porque nós ainda temos o diesel generator. Continuo a estar um bocado estúpido isto se chamar diesel generator. mas, trabalhar apenas com... com gasolina, um bocado burro. E biofuel. Anyway. Bem, vou tentar fazer uma pequena pausa e começar a preparar para as coisas que vamos efetivamente começar a fazer neste episódio. Perdão de mal, tenho a sua volta. Vi que gastámos 17 minutos a introduzir o que tinha feito, mas já comecei aqui com umas alterações no Panamatic Craft. Como vocês podem ver. Coloquei estes engines sozinhos. E coloquei estes aqui. E o que nós vamos fazer vai ser transportar... Pois, porque estes aqui, como vocês podem ver, não têm fonte de energia. portanto, vamos tratar disso, não é? Podíamos simplesmente fazer mais MI, mas como vocês podem ver, neste caso, estamos voltados de channels e... apesar de não ser um problema muito grave, porque ainda temos ali alguma aberturazinha, não é? Mas... eu quando disse que ia fazer isto no stream, disse que íamos fazer de uma forma um bocado diferente e vamos mesmo fazer isto de uma forma um bocado diferente. Ou pelo menos tentar, não é? Vamos utilizar Phantom Phases para fazer isto. Isto basicamente é um bloco que nos deixa aceder a vários lados do bloco. Aqui está... Posso mudar para aqui... Também acho que eu preciso de um booster, visto que isto está um bocado longe demais. Eu já tinha feito aqui as coisas previamente, não é? Porque eu já sabia que ia perder algum tempo na introdução, portanto decidi... Fazer já algumas partes antes. Onde é que está o meu... Deve estar no MI, não é? Empeçou-me em ataque e outro Wisp. Eu acabei de dar clear aos mobs. Onde é que este filho da puta está a aparecer? Anyway... O que nós vamos fazer é pegar a nossa Liquid Face, vamos colocá-la aqui... Aqui... Aqui em cima... E o que nós queremos é basicamente que isto seja a réplica do nosso tanque, entendem? Aqui... Basicamente... É como se fosse um Ender Tank, entendem? Nós aqui poderíamos simplesmente utilizar um Ender Tank, mas... A questão aqui era simplesmente fazer isto um pouco mais spicy. A connection is obstructed, or is not loaded. Ok, ou seja, vamos mesmo buscar o nosso boost, porque estamos a mais de 16 blocos. Já. Vou colocar aqui o nosso boost, agora temos mais range. E agora podemos simplesmente buscar o Full Lead Pipes. Neste caso temos o Full Lead Duct, visto que temos coisas aqui a obstruir-nos, não é? E aqui vamos colocar... Insert. Aqui vamos colocar Insert. E aqui vamos colocar Extract. E este aqui devem começar, exatamente como vocês podem ver, eles já receberem uma capacidade total. É uma maneira um bocado, digamos, diferente de fazer isto. Fazer com Ender Chest seria... Bom, este aqui até recebe partículas. Not bad, not bad. É uma maneira diferente de fazer isto. E a razão porque eu separei aqui os vários engines. A razão por eu ter separado os engines era basicamente porque... Isto aqui não estava a receber muito Power. E o nosso Pressure Chamber, quando é utilizado em força para craftar todos os capacitors. E quando começa a craftar cerca de 1500, 600 capacitors ao mesmo tempo. Ele começa a não ter pressão suficiente para fazer e começa a demorar muito tempo para ganhar pressão para começar a craftar. Portanto, assim, estamos a certeza que temos o máximo de pressão que conseguimos ter aqui no nosso Pressure Chamber, não é? O ideal mesmo seria mover estes blocos mais para aqui. Para isto ficar diretamente quase colado. Mas, em princípio, isto não é preciso. E tendo isto feito, o que nós queremos agora fazer é um auto refill system para os nossos capacitors. Para podermos ter sempre um stock de capacitors feitos a qualquer altura do dia ou da noite, não é? Portanto, vamos fazer um drawer. Onde é que podemos colocar este drawer? Hummm... Eu vou recarer dois channels, aliás, três channels do MI. Portanto, o que eu acho que vamos fazer é mesmo passar este para denso after all. Penso que seja o mais fácil a fazer neste caso. E podemos utilizar este espacinho aqui que, se eu retirar esta chest, vamos chegar aqui com um espacinho bem catita para fazer isto. Vou colocar isto aqui por agora. Eu acho que ao longo deste mapa, quando nós continuarmos a fazer mais coisas, vamos precisar cada vez mais destes... Eu estava a pensar nos solvares, porque estava a pensar aqui numa maneira para melhorar estas receitas. E a dizer que íamos ter também de colocar estas coisas num sistema semelhante onde estão os mirrors. Isto numa cena semelhante. E depois, entretanto, passou-me. Anyway. Vamos expandir este cabo denso. Até lá ao fundo. Vamos utilizar aqui felix normal. Eu tenho dense lime, mas... Ele aqui não é muito preciso o facto de ser lime. Qual é diferente ele ser lime ou não? Vamos substituir isto tudo. E temos de trocar este e agora aqui vamos pegar o cabo... Aqui de cima. Vamos utilizar um smart cable aqui. Vamos utilizar um smart cable aqui. Eu acho que, efetivamente, vou passar isto mesmo para lá. Pelo menos esta parte aqui. Para não ficar assim muito weird. Então... O nosso torre desligou-se do nada. Fantástico. Não é a primeira vez que isto acontece. Eu acho que é porque partimos um cabo. Ya. Partimos um cabo e isto tem um... As dificuldades. Vamos fazer aqui o resto do lime. Eu tenho todos estes cabos já no AutoCraft. Portanto, a única coisa que nós temos de fazer é as mesmas cores. E eu vou atualizar com as cores, ou pelo menos... Esta parte aqui. Para não ficar horrível. Agora assim. E aqui vamos precisar de um export bus. E eu penso que existem maneiras melhores para fazer isto. Eu vou já dizer isto. Portanto, se alguém tiver a ver este vídeo. Queira dar sugestões para fazer isto. Fique à vontade. Porque eu não sei de maneiras muito boas. Para fazer isto. Porque isto é... É assim algo que eu tive sempre algumas dificuldades com o EMI. Para fazer isto com o... Com o Logistics Pipe seria bastante mais fácil. Na minha opinião. Mas aqui, infelizmente, não é o caso. Ou pelo menos, eu acho que antigamente, pelo menos... Com o G6 Pipe, antes era mais fácil. E o que nós vamos fazer é passar todos os nossos capacitors... Para aqui. Eu agora posso tirar o denso que tenho comigo. Vamos colocar aqui tudo para dentro desta chest. Tudo aqui para dentro. Vamos colocar um export. E vamos colocar também um import com um level emitter. Assim. E assim. Isto parece tudo muito weird. Agora é início. Mas... Já vão perceber como é que isto vai funcionar. E é por isso que eu não estou a tentar não utilizar muitos sistemas destes complexos com o EMI. Porque senão isto obrigaria-me a fazer uma subnet. E não obtece estar a fazer subnet. Já viagem. Mesmo com subnet. Eu não sei se... Iria conseguir... Ah... Manter isto melhor... De uma melhor forma. Depois... Eu vou... Isto vai ser uma das coisas que eu vou investigar off camera. Não é? Portanto, vamos lá. O que nós queremos... Porque queremos agora... Duas... Ou neste caso, uma acceleration card. E depois vamos precisar de uma red sound card. E de uma crafting card. Aqui vamos fazer... Ah... Apenas extrair. Não vamos inserir porque o inserir vai ser feito aqui. Porque senão isto vai... Causar um loop. Aliás. Este level emitter... Nem sequer é necessário. Pelo menos por enquanto. Ok. Vamos deixar ele... Ele cá na mesma. Aqui vamos fazer apenas... Crafting. E... Por enquanto o red sound pode ficar... Always active. E vamos colocar apenas um acceleration card. Que é para ele... Não craftar muitos capacitors de uma vez. Não é? Ah... Eu neste momento vou meter aqui. Isto vai ser temporário. Depois podemos simplesmente encher o drawer até ao final. Não é? Mas... Por enquanto vou colocar... Apenas 3200 capacitors. Vamos emitir enquanto que estivermos... Abaixo. Enquanto estivermos abaixo vamos emitir. E aqui vamos estar ativos com o sinal. Exatamente. E penso que seja só isto. Penso que ele vai começar eventualmente a craftar aqui mais capacitors. Ou pelo menos é o que ele devia de fazer. Aqui é o lead signal. Temos o signal. Pelo craftar. E agora supostamente deveria começar a acontecer alguma coisa. Então portanto. Eu queria aqui colocar aqui as covers. Mas infelizmente para poder colocar as covers tenho que partir este cabo. E não convém muito partir este cabo no momento. Portanto faremos isto depois. Eu apenas queria começar a ver isto aqui a trabalhar. Ah pois. Porque eu não coloquei. Não coloquei aqui alguma coisa. Faz sentido. E agora como podem ver isto já está a começar a craftar. Ele vai craftar aos poucos. Se calhar vamos colocar outro acceleration card. Visto que nós podemos fazer mais do que 8 de uma vez. Não é? Portanto eu agora da próxima vez for a craftar. Já vai fazer 32. Aqui já vai ser um número bastante melhor. E... Quando nós tivermos mais gold. Ou quando eu alterar a receita. Vamos poder simplesmente deixar isto aqui sempre a fazer. Porque o nosso problema mesmo agora é só basicamente o gold. E eventualmente também vamos precisar de mais descurtos. Mas estes depois vão ser para os solares. Não é? Pois este vai ser outro problema que teremos de resolver. E pronto. Isto vai continuar a encher. Até termos 3200 capacitors. Vamos pegar aqui num... Num drawer upgrade. Vamos colocar aqui. Oh não. Nunca colocar... Não é isto que eu quero fazer. What the fuck? Eu quero dar a walk neste drawer. Eu não quero colocar aqui um upgrade. Senão a gente vai ficar a gastar todos os nossos recursos. Quando retirarmos o level emitter. Anyway. Isto vai continuar a fazer o crafting. Eu penso que isto não esteja... Como podem ver. Estão a ver o que eu vos disse da pressão. A pressão aqui tem que estar pelo menos a 2. Para isto craftar. E isto está a perder pressão muito rápido. Como vocês podem ver. Não é bom. É por isso que eu tinha aqui os speeds. E foi por isso que eu... Separei isto tudo. Agora é bem mais rápido. E isto vai começar a craftar mais rapidamente. Quando nós conseguimos... Começamos a craftar mais 500 destes. Ao mesmo tempo. É basicamente um problema. Mas é. Portanto. Por agora vai ser tudo. Vai ser tudo para este vídeo. E... Ya. Espero ver-vos... No próximo. Fui. Fui.